Fala, gurizada! Tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Olha só o corte do meu cabelo como é que tá, hein? Cada vez melhor, né? Então, gurizada, eu tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre a situação do ômega lá no Miguel, tá? O Miguel me mandou alguns vídeos aí nos últimos dias, o carro tá espetacular, ele tava me falando que quem vai lá e vê o carro ao vivo fica impressionado com a qualidade, como que o carro tá. Tô ansioso, tô, mas o trabalho do Miguel e da Fran tá sendo algo espetacular, ele tá me mandando os vídeos da fase final do carro, então hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o carro já tá mais adiantado. E eu resolvi aqui, primeiramente, agradecer o Miguel e a Fran, segundo, mostrar pra vocês algumas das imagens do carro, que nesse momento tá na fase de montagem, então vocês vão poder acompanhar aí um polimento, alguns vídeos, algumas imagens do carro lá. Cada vez mais ansioso pra receber o carro, vou lá no Miguel fazer uma visita pra ele, vamos falar do Vectra, do que que a gente vai fazer aqui no Vectra. Tô bastante ansioso, não só pelo ômega, mas mais pelo Vectra, o que que a gente vai poder fazer pra salvar, melhorar um pouco aí a situação do carro, né? Então, curtam aí as imagens inéditas da montagem, um vídeo um pouco diferente aí pra vocês acompanharem, pra matarem a curiosidade, assim como eu, de como que tá o vermelhão lá. Feito o brisado, espero que vocês gostem do vídeo, deixem suas mensagens aí, qualquer coisa, chamam o Miguel, que o Miguel não tem melhor. Feito? Curtam aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pode matar a curiosidade da galera sobre o resultado da cultura, o tempo, a demora, enfim, uma série de coisas. Mas está ficando muito bom, muito bom mesmo. Do jeito certo. O pessoal recebeu uma repertura, base com resta e verniz. O pessoal recebeu uma repertura, base com resta e verniz. O pessoal recebeu uma caça lateral está pronta. Recebeu uma anteninha nova com a rocha da antena. Olha isso. Está aí. Quase pronto para ir embora. Já está me lembrando que a gente vai pintar os fris amanhã. O fris das portas, do teto e o acabamento semelhante ao original. A parte do interior também. Está aí o omegão final de tarde. Já está, podemos dizer, 90% montado. Está aí. Estou testando agora só os para-choques para serem finalizados. Fisos na cor do carro. Cor original. Acabou que foi um pinto black piano nele. São letras também. Pintadas em duas partes separadas. Não foram pintadas no lugar. Aposto também finalizado. Já está aqui. Celulante da soft. Retrovisores também pintados separados. Parcialmente montado. Estão testando só os para-choques. Próximo lugar. Entrível! Está bem feito! Vamos logo indo pra casa Transcrição e Legendas Pedro Negri